oi cheguei hello my friends isso mesmo que vocês estão vendo ai no titulo esse foi um eu finalmente encontrei esse brinquedo que praticamente já está sem roda ele era antigo ele era antigo e era quando eu era menor ele é todo amarelinho ele é feito um dinossaurinho ele é um dinossauro eu acho um dragãozinho mas eu acho que é um dragãozinho ele vem com esses rodinhos rosa ele está sem uma quando eu era menor eu só quero quebrar ele ele é muito fofinho olha que biquinho mais lindo eu achava que ele era feito um patinho não sei isso né eu brincava muito com ele ele era o meu o meu brinquedo preferido na época na minha época né e ele é uma gracinha o nome dele é Tef não era Tef? ah vai fazer o que fazer oh meu Deus esse é o Tef coisa linda ele é pra mim foi um dos brinquedos que eu mais brincava na minha época então esse é o meu brinquedo coisa linda do modó eu não sei se eu coloco o Tef é o nome dele é Tef tá foi eu que arranjei esse nome mas é Tef vai ser Tef Tef ah meu Deus eu vou saber o mais linda do mundo você disse que era eu depois a gente conversa hum 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 Obrigado.